Eu acho que tem uma outra questão que me chama muito a atenção no caso da Ana e eu acho que também é muito presente em muitas famílias e lembrando o exemplo que vocês todos de deixar a criança experimentar esse receio muitas vezes dos pais, que os filhos se machuquem, que fracassem e aí essa tentativa de proteger os filhos para que eles não sofram no futuro e o quanto isso impede de alguma forma, né Roseli? Ih, Roseli, acho que você vai ajudar muita gente com essa resposta. Eu vou começar com uma brincadeira que um amigo faz, né? Ele fala assim, gente, a melhor época para a gente sofrer é na infância. A pior coisa que a gente pode ter na vida é uma infância maravilhosa, porque a gente não supera. É verdade. Mas é assim, por quê? A criança tem apoio dos pais, ela tem acolhimento, ela tem cuidado. Então, é o erro e o fracasso que faz crescer, que faz aprender. Quem acerta, congela. Quer sempre acertar, quer sempre acertar. Então, é quem erra que aprende mais. A gente não foi educado desse modo, né Roseli? Eu acho que você contribui muito. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a importância do fracasso. Olha, vamos pensar, isso é tão natural, né? Que a gente esquece. O bebê, quando está engatinhando, ele cai muitas vezes para levantar, para dar os primeiros passos, né? Isso é um erro, é um fracasso. Momentâneo, mas a gente não fala para ele, para, para, para. Não, a gente estimula, vai lá, não foi nada, né? Quer dizer, é o erro de cair que ensina a criança a aprender o equilíbrio corporal para ela conseguir ficar em pé e caminhar. E assim é para o resto da vida. Se a gente pensar nas nossas experiências, da cozinha, por exemplo, né? Há receitas maravilhosas que nasceram de erros. Então, é o erro que cria, é o erro que me faz repensar e faz me conhecer melhor. E, gente, o autoconhecimento da criança e do adolescente são fundamentais. Tem que aprender a lidar com frustração desde cedo, né Maria Antônia? Faz parte da vida, né? Eu falo isso para o meu filho, né? Ele está sempre questionando, né? E eu digo, cara, isso aí vai fazer parte da tua vida, o resto da tua vida. Tu vai, sei, e agora ele está questionando muito o que está acontecendo comigo, né? Conta, como é que é da perspectiva dele essa visibilidade toda? De repente, todo mundo sabe quem é a mãe, todo mundo tem opinião sobre a mãe. Exatamente, a opinião. E ele diz, mamãe, tu não fica chateada com isso? Ah, claro, a gente fica, mas acontece, nem todo mundo vai gostar de ti e vai acontecer isso na vida da criança, né? Então, são essas frustrações que eu tento lidar com, mostrar para ele que são reais. Isso vai ter e já falaram... A gente colocou uma fotinho sua aqui com o seu filhote. Ele está com quantos anos? Seis. Seis anos? Seis anos. É a idade do que, Roseli? Seis anos? O que está acontecendo ali na cabecinha da criança? Ah, seis anos é uma idade muito importante. Porque dos cinco ao sete, hoje a gente não tem mais idade definida, né? Porque as crianças são muito diferentes. Mas dos cinco ao sete, mais ou menos, a criança começa a sair da primeira infância e entrar na segunda parte da infância. Deixa de ser criança pequena e passa a ser moleque, menina, né? E essa transição é, ao mesmo tempo, desejada pela criança, porque ela começa a ter mais amplitude de... Mais autonomia, né? Mais autonomia, mas também é temida porque significa um distanciamento dos pais. Então, já não pode ir para a cama dos pais, já não pode chamar papai, mamãe. A partir dos oito, nove, eles falam, não me beija na frente dos meus colegas, né? Ele já entrou nessa fase, não. Ah, não, se chegar, ah, eu não estou preparada. Me deixa na espina, não precisa me levar para a porta da escola. Não estou preparada. Exato. Meus amigos não precisam te ver, mãe. Então, é uma idade, assim, complexa, né? A gente precisa ter empatia com a criança. Muitas vezes, os confrontos são apenas sinal de que, ó, está acontecendo alguma coisa aqui comigo que está difícil de entender e de gostar, né? A gente tem uma outra dúvida também, que a Maria relatou, que o filho perguntou, como é que você está se sentindo? E, às vezes, isso é uma dúvida dos pais também, né? De como compartilhar com a criança sentimentos que o próprio pai, a própria mãe não está conseguindo elaborar, né? Ser verdadeiro com a criança, esconder, como lidar com isso, né? Essa é uma excelente pergunta, né? A gente quer proteger o filho, inclusive, do sofrimento da gente. Exato, né? Mas como é que a gente vai ensinar ele a ter esse sentimento se a gente não contar para ele o que a gente está sentindo? Eu tenho medo, então, você também pode ter medo, é normal ter o medo. Isso, isso. É normal, está brabo. Está no caminho, Maria Antônia? Certamente, certamente. Porque, assim como a gente ensina, segura o copo de vidro com firmeza porque cai e quebra, a gente diz, segura a sua raiva aí porque machuca as pessoas, né? Então, é importantíssimo ensinar os sentimentos. Aliás, criança menor do que seis, três, dois, quatro anos, eles identificam o que acontece com os pais, às vezes, antes dos próprios pais se reconhecerem. Então, hoje, às vezes, acorda e fala assim, você está triste, mamãe? Verdade. É bem assim. É bem assim? É bem assim. Você nem admitiu para você mesmo ainda que você está triste? Já vem a criança, pá! Exato.